Hummm 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 Olha, por serem de fácil preparo E com uma grande variação de molhos As massas estão cada vez mais em voga E agora, nós vamos te ensinar uma mais simples ainda Onde todos os ingredientes são crus O único alimento cozido é o próprio macarrão O tempo de preparo, apenas 12 minutos Dá só uma olhada O Vermais veio hoje até Timbó Pra junto com o chefe de cozinha Leandro Maniani Ensinar você aí de casa a fazer uma massa simples Fácil de fazer E que ele criou lá na Europa, na região da Sarbeia Aliás, você por muito tempo ficou ali na Europa Cozinhando lá mesmo Sim, eu fiquei 6 anos na região da Sardenha mesmo E formei na região norte E migrei pra Sardenha, onde eu trabalhava muito com peixe e frutos do mar A sua paixão pela cozinha começou como, Leandro? Desde criança Minha mãe teve um restaurante, cresci ali no meio do fogão ali Então é um negócio que acho que tá no sangue Hoje em dia, as pessoas, elas acabam indo pelo mais simples Pelo mais comum na cozinha E isso é mais fácil, é mais prático de se fazer? Tem pratos que condizem com isso, Leandro? Os pratos mais simples são os mais saborosos, pra você falar Porque você usa o alimento praticamente cru Então é uma coisa que na Europa se usa muito E essa receita que eu trouxe pra vocês hoje Eu tô montando um linguine com atum, alcaparras e azeitonas É uma preparação, é o cozimento em 8 minutos Uma massa de grano duro E depois toda a preparação é fria numa travessa Mexer, misturar os ingredientes, tá pronto pra comer Até aquelas pessoas que nunca se aventuraram na cozinha vão conseguir fazer Com certeza, não tem, os ingredientes simples se encontram em qualquer lugar E a preparação é bem rápida É ideal pra quê? Pra um jantar, aproveitar de repente pra fazer um jantar diferenciado pros amigos? Também, além do que é um prato pra você comer na piscina, assim, agora, na praia Porque é uma preparação bem leve, assim, é um sabor bem ácido, assim, bem legal Acho que vale bem a pena provar Os ingredientes que a gente vai passar pro pessoal de casa rende pra uma porção? Uma porção Então vamos lá, papel e caneta na mão pra anotar esses ingredientes necessários Para o linguine autônomo, esse prato típico sardo Você vai precisar de 130 gramas de massa tipo linguine 30 gramas de alcaparras 30 gramas de azeitonas pretas 30 gramas de azeitonas verdes 120 gramas de atum em conserva 50 gramas de queijo pecorino ou parmesão Raspas de um limão 40 gramas de manteiga E duas colheres de azeite de oliva Veja agora o modo de preparo Eu vou colocar pra cozinhar a massa 8 minutos, água fervendo com sal Aqui eu vou tirar o caroço das azeitonas Picar grosseiramente mesmo A preta a gente só tira A preta a gente só tira A preta a gente só tira Colocar a parra E aqui a gente vai picar tudo junto agora Nós vamos juntar todos os ingredientes num recipiente maior A manteiga O atum 3 colheres de azeite Vamos dar uma misturada tudo neles A manteiga quando eu colocar a massa cozida que vem quente ela derrete Depois de 8 minutos então a massa tá cozida A gente tira da água e vai direto nos ingredientes Aqui eu vou misturar E aí vamos lá Fazer a montagem do prato Uma raspa de limão siciliano Pecorino Pecorino Ralado O prato tá pronto Faça em casa E aproveite Bom apetite Muito bom viu Aliás esse restaurante aí em Timbó a gente tem que enaltecer as coisas boas É o Bistrô Manhane É muito bom Vale a pena você passar lá uma hora que tiver um tempinho Inclusive o nosso cinegra O nosso cinegrafista Alessandro Alejandro Hartmann Se sentou a mesa e aproveitou ali o prato É uma delícia mesmo Tá certo